Música Deixe a luz do céu entrar Deixe a luz do céu entrar Abre bem as portas do teu coração E deixe a luz do céu entrar E deixe a luz do céu entrar no seu coração A luz do céu é o próprio Jesus Jesus disse, eu sou a luz do mundo Aquele que me segue não andará nas trevas E Jesus disse também, não se acende uma luz Para colocá-la embaixo Do alqueire, embaixo da mesa Mas se acende uma luz para que ela Seja colocada num lugar alto e possa iluminar Todos os que estão na sala Portanto, brilhe a tua luz, irmão, irmã Diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras E glorifiquem o Pai Porque a tua luz, a luz nossa, a luz do cristão É o próprio Jesus, portanto Deixe a luz do céu Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Abre as portas do teu coração Abre bem as portas do teu coração E deixe a luz do céu E deixe a luz do céu E deixe a luz do céu Entrar Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Seja bem-vindo Seja bem-vinda Meu irmão Minha irmã Você que está com a televisão Ligada nesse momento Com o aplicativo Pelo Youtube Pelo Facebook Da TV Evangelizar Não importa a plataforma De onde você estiver Que a graça A paz A bênção O amor de Deus Chega ao teu coração Deus te abençoe É o programa com a palavra Ao vivo para todo o Brasil Hoje Com um tema muito especial Olha que tema forte Tem título de um artigo Do nosso querido Padre Reginaldo Manzotti Nós não somos Donos Proprietários Nós não somos Donos da vida Somos administradores Somos administradores E não proprietários Da vida A vida é dom de Deus Nós cuidamos dela Hoje vamos refletir Sobre esse quarto mandamento Da lei de Deus Não matarás Porque a vida Tem que ser preservada Desde a concepção Até a morte natural Vamos rezar hoje Louvando a Deus Pelo dom da vida Hoje também é festa litúrgica Do grande São João Paulo II Viva o São João Paulo II Viva O nosso grande santo Grande devocionado No Brasil inteiro E no mundo inteiro Muito popular Não é festa litúrgica Memória obrigatória Mas todos nós amamos E veneramos Com muito carinho Vamos ver a tela aí gente Já De saída Abrindo nosso programa De hoje Com essa tela Mostrando a imagem Justamente do nosso São João Paulo II Olha só O olhar do pastor O olhar de São João Paulo II 22 de outubro É justamente o dia Em que ele começou O seu pontificado Lá em 1978 22 de outubro de 78 Ficou fixada então Como a sua festa litúrgica A festa De São João Paulo II Grande santo Da nossa igreja Grande papa Do nosso período Nós vamos conhecer Quem sabe daqui a pouco Um pouquinho Alguns detalhes Algumas curiosidades Até do nosso querido São João Paulo II Ele começou O pontificado dele Com essa frase Não tenhais medo Não tenha medo Pelo contrário Abri as portas Ao Redentor Abri as portas Do coração Para que Cristo Possa reinar São João Paulo II Disse essa frase Ao iniciar O seu pontificado Não na biate paura Não na biate paura Não tenha medo Não tenhamos medo De amar a Deus Não tenhamos medo Como São João Paulo II De viver a nossa fé Quero convidar você A pegar o seu telefone E ligar pra gente Deixe o seu pedido De oração Nesta manhã Hoje é dia De São João Paulo II Minha gente Estamos no mês especial De Nossa Senhora A Mãe Aparecida Deixe o seu pedido De oração Pela intercessão Da Mãe de Deus De São João Paulo II Neste tempo especial Do mês do Rosário Também Mês de Outubro 41 3 2 2 1 60 60 Você vai ver Imagens do Call Center Nossa equipe Que está preparada Para te atender Receber a sua ligação Receber o seu pedido De oração Para falar ao vivo Com a gente Daqui a pouco também Olha só O pessoal do Call Center Vai te orientar também A ser um associado Da obra evangelizar É preciso Mas daqui a pouco Você pode ligar E falar ao vivo Conosco No nosso programa 3 2 2 1 60 78 Quero receber A sua ligação Deixa eu falar agora Com a minha irmãzinha Ellen Que está aqui do lado Para repercutir As redes sociais Hoje tem Boa notícia Para tudo que é lado Né Ellen Só coisa boa Só benção Só coisa boa Falando assim A benção João de Deus Não é verdade A benção João de Deus Os nossos queridos São João Paulo II João de Deus Chamado por nós Tão amado Hoje pedimos a benção Para ele E hoje eu te convido Para participar com a gente Acessa aí o nosso Facebook Para você que já está Nos assistindo pelo Facebook Vai contando para a gente Onde você nos assiste Nesse dia de hoje Vai contando para a gente A sua intenção O seu agradecimento Nesse dia de hoje Faz é igual A Rosely Soares A Luciene Mendes A Tânia Gonçalves Que já estão participando Aqui com a gente Participe você também É claro Também acesse o nosso Youtube Youtube.com Bar TV Evangelizar Oficial E no nosso Instagram Também Você pode nos seguir No arroba Evangelizar TV Participe com a gente Do programa de hoje É muita gente Já chegando Pelo nosso Facebook Pelas redes sociais Deus abençoe você Que nos acompanha Pelas mídias sociais Quero saudar e cumprimentar Também nossos amigos Que começaram animados Hoje como sempre tem que ser O João Filho e o Carlos Cruz Cantando que a luz do céu entre Tudo bem minha gente? Tudo bem padre Vamos lá Então celebrando E louvando a Deus Pela vida Nós não somos Nós somos administradores da vida Cuidadores da vida Nós não somos donos Proprietários da vida A vida é dom de Deus Tudo aquilo que é dom É para ser administrado Nós somos administradores De algo que não é nosso Coisa maravilhosa Cuidadores da vida Então Meu irmão Minha irmã Como quem sabe disso Como quem sabe Que a vida é dom de Deus No dom do Espírito Santo Vivemos a nossa vida A nossa história Quero convidar você Nesse momento A invocar a luz A força A graça A unção Do Espírito Santo Também na sua vida É o Espírito Santo Que confere a alma A igreja É o Espírito Santo De Deus Que confere a vida Ao nosso corpo Mas a nossa alma Vamos invocar agora A luz A força A unção Do Espírito Santo Cantemos Vinde Espírito Santo Por meio da poderosa Intercessão De Nossa Senhora A imaculada O Imaculado Coração de Maria Nossa Mãe Vinde Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor Enviai Senhor Enviai Senhor Enviai Senhor O vosso Espírito Para que nós saibamos Que a vida é dom de Deus Que somos administradores Da vida E não proprietários Enviai Senhor O vosso Espírito Para que confira A nós A vida plena A vida eterna E renovareis A face da terra Oremos ó Deus Que instruísse os corações Dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos Retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre Da sua consolação Da sua alegria Da sua paz Por Cristo nosso Senhor Amém Vinde Espírito Santo Vinde Por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Vossa Amadíssima Esposa Pegue a sua Bíblia Glória a vós Senhor Glória a vós Senhor Naquele tempo Disse Jesus Aos seus discípulos Vós ouvisteis O que foi dito Aos antigos Não matarás Mas quem matar Será castigado Pelo juízo Do tribunal Mas eu porém Vos digo Todo aquele Que se irar Contra o seu irmão Será castigado Pelo juízo Palavra da salvação Glória a vós Senhor Essa é a palavra De Jesus Minha gente A palavra do Santo Evangelho Nesse dia Em que somos convidados A ter consciência disso Que nós somos Administradores da vida Que é dom de Deus E não donos Não proprietários dela Sabe que Os dez mandamentos Da lei de Deus Fala Para a gente O quarto mandamento Não matarás Portanto é a defesa Da vida É a promoção Da vida A vida Que é dom de Deus A vida É algo intocável Não se mexe na vida Não se ofende a vida Não se mata a vida É um valor Essencial Fundamental Em todas as religiões É um valor Da lei natural Portanto Levantemos A bandeira da vida A vida Desde a concepção Até a morte natural Nosso querido Padre Reginaldo Manzotti Escreveu um artigo Depois a lei Vai repercutir pra gente Aí o site Aleteia Maravilhoso Mas esse artigo Tem esse título justamente Somos administradores Cuidadores Defensores inclusive E não Proprietários da vida Aqui fala Por exemplo gente Da legítima defesa Como é importante A legítima defesa A defesa da própria vida Que é dom De Deus Mas que Isso não nos Coloca na condição De permitir Que nós matemos Inclusive pra defender a vida Fala da questão Do homicídio Voluntário O programa de hoje Trata Desse tema Tão doloroso Tão terrível Do aborto Da vida ameaçada Ainda no ventre materno E que nós Sempre condenamos Porque o próprio Deus condena E nós defendemos A vida Mais do que Condenar o aborto Mais do que Condenar a morte Nós defendemos E valorizamos a vida Mais do que Sair julgando por aí Quem fez isso Quem fez aquilo Nós levantamos A bandeira da vida A eutanásia Outro tema polêmico A eutanásia É permitido então Eu matar Ou acabar com a vida Em nome de Fugir da cruz Ou abandonar a cruz Ou permitir Que o meu familiar O meu parente Que está sofrendo Tudo bem Carregando a cruz Configurado a Cristo Crucificado Agora eu vou Eliminar isso Optando pela morte Pela extinção da vida Nós não temos esse direito A palavra de Deus Nos desclaramentos E a questão do suicídio Aliás esse mês passado Nós tratamos sobre esse tema Num dos nossos programas Uma realidade tão dolorosa Tão presente hoje Na nossa sociedade Entre os jovens Inclusive Mas que nós Sempre levantamos A bandeira da vida Dizendo Ninguém tem o direito De tocar na sua vida E nem na vida alheia Porque a vida É dom de Deus Ninguém está aqui Para julgar gente As questões de angústia Medo Sofrimento A tortura Às vezes tortura psicológica Que alguém sofre O padre Reginaldo Trabalha tão bem Isso nesse artigo Você leia depois Procura no site Aleteia Você vai encontrar Se eu não me engano Foi publicado ontem mesmo Quem de nós Está aqui para julgar Alguém que comete o suicídio Mas O canon 2283 Nos fala Do suicídio E que ninguém Tem esse direito De tocar na sua vida Lógico A defesa da vida Acima de tudo E de qualquer circunstância Nós temos também O homicídio direto E voluntário Não há como A gente provocar A morte Do nosso semelhante E muito menos Tolerar Ou admitir Que nós vivemos Uma sociedade Que produz tantos homicídios Onde o valor Da vida humana É tão desconsiderado Onde tantas pessoas Matam com tanta facilidade Onde os deuses Modernos Do capital Das drogas Do consumismo Às vezes produz Vítimas Por meio dos homicídios O Brasil Talvez seja o país Onde mais acontecem Homicídios voluntários Nós vivemos em estado de guerra Estamos levantando A bandeira da paz E a bandeira da vida E dizendo Nós não somos Donos da vida Não temos o direito De matar Pelo contrário Defendemos a vida O papo João Paulo II No documento Evangelium Vita Fala de uma cultura De morte Vivemos num Às vezes Essa cultura de morte É promovida Por fortes correntes Culturais Econômicas Políticas Que visam justamente Outros valores E em nome desses outros Contra valores A vida então É colocada em segundo plano Os pobres São colocados em segundo plano O ser humano Imagem e semelhança de Deus Então aqui não estamos Para defender apenas Um valor da vida Somos contra o aborto Claro que somos Mas também somos Contra uma sociedade Que vai abortando No correr dos anos Os seus filhos Que vai extinguindo a vida Vai realizando um aborto Que às vezes demora 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos Mas às vezes Uma sociedade Um país Uma nação Que vai abortando Seus filhos lentamente Por meio de tanta injustiça De culturas de morte Nós levantamos A bandeira da vida Desde a concepção Uma vida digna Até a morte natural Então esse artigo Muito bonito Do padre Reginaldo Manzotti Recomendo A leitura A todos Fala desse valor Essencial Fundamental Que nós devemos Defender E valorizar A vida Humana Sobretudo A vida em geral Mesmo a vida A ecologia Integral Como o síndrome da Amazônia Defende Mas sobretudo A vida humana Porque o ser humano É a obra prima Da criação E sobre a pena de morte Deixa eu fazer uma pergunta A você Você é a favor Da pena de morte Nós vivemos No maior país católico Do mundo O maior país católico Do mundo Diz que o Brasil É um país tão católico Tão católico Que até a gasolina É batizada Vocês já viram falar Essa piada? É o maior país católico Do mundo O país com o maior número De batizadas Diz que até a gasolina Nossa é batizada Mas deixando essa piadinha Infeliz à parte Será que se no Brasil Houvesse um plebiscito Sobre a O sim ou não A pena de morte Será o que daria o resultado? Num país cristão Católico Que defende a vida Às vezes a gente vai Em nome de um fomento De uma cultura de ódio Permitindo que esses Contravalores Entrem na nossa vida Hoje é pra gente refletir Meu irmão Aproveite o programa de hoje Também pra refletir sobre isso Sobre o valor E o sentido Que você dá A sua vida Mas também a vida Como um todo Como um tom Um dom Universal E geral O Ellen Nós estamos num programa Hoje Denso de significados De sentidos De conteúdos Maravilhosos Mas nós temos que Repercutir também Ontem à noite Nós tivemos a noite De louvor Não foi isso? Isso mesmo Padre Como nós convidamos A vocês Pra participar com a gente Da nossa noite de louvor No nosso grupo de oração Nacional Ontem à noite Aconteceu Teve a presença Do Padre Derson E também a presença especial Da nossa querida irmã Kelly Patrícia Você vai acompanhar Um trechinho Dessa noite Tão especial Na nossa noite de louvor Chuva Chuva de graça Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Nesse lugar Derrama Eu sei que aqui Eu falaria Como o William me disse Antes de começarmos O programa Padre Esse programa É visto por mais De um milhão De brasileiros Eu falei Eu vou Porque eu quero Que você Que está me vendo Saiba Da força Dessa mulher A mãe de Jesus Eu quero Que você Que está me vendo Saiba Que com ela Você Consegue Graças Imensas Maravilhosas E se é uma noite De louvor Hoje Se é uma noite De súplicas De oração E de agradecimento Eu queria que você Que está me vendo Agora Pela TV Acredite nisso Você pode Alcançar as coisas É com muita alegria Com muito afeto Não tem nem palavras Que nós recebemos Nessa noite A nossa querida E amada Irmã Kelly Patrícia Seja bem-vinda Ó minha alma Retorna Tua paz Como criança Bem tranquila No regaço No regaço Acolhedor De sua mãe Colocamos diante dele toda a nossa vida E a nossa história E nesse momento Nós queremos com ele Caminhar Hoje Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh S Olha, foi maravilhosa a noite de louvor ontem, gente Infelizmente eu não pude estar aqui Presencialmente, fisicamente Acompanhei pela televisão, uma boa parte Tinha um compromisso Depois acompanhei pela televisão a irmã Kelly Patrícia Realmente muito, muito, muito Insungida por Deus A sua canção chega ao coração E a alma da gente Oh gente, nós vamos agora pro nosso Intervalo, mas eu quero voltar com você e pega o seu telefone, liga pra gente 3 2 2 1 41 3 2 2 1 60 60 deixe o seu pedido de oração, nesse dia de São João Paulo II, aos pés e nas mãos também de Nossa Senhora Aparecida Nossa Mãe, pra falar comigo quero atender a sua ligação daqui a pouco, 3 2 2 1 60 78, vamos cantando daqui a pouco quero voltar com você Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu e deixa a luz do céu Tem anjos voando neste lugar no meio do povo em cima do altar subindo e descendo em todas as direções não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu só sei que está cheio de anjos de Deus porque o próprio Deus está aqui e na presença dos anjos de Deus porque o céu está aqui o próprio Deus está aqui nosso programa é um programa orante gente, você já começou rezando com a gente orando com a gente desde manhã quando você ligou a sua televisão aí vai rezando conosco daqui a pouco tem o padre Reginaldo Manzotti com o programa Experiência de Deus você vai rezando conosco celebrando conosco hoje é dia de São João Paulo II deixe o seu pedido de oração pela intercessão do grande João de Deus peça a bênção de São João Paulo II um intercessor nosso junto de Deus 41-3-2-2-1-60-60 41-3-2-2-1-60-60 deixe o seu pedido de oração para falar comigo ao vivo quero atender a sua ligação daqui a pouco 3-2-2-1-60-78 para falar ao vivo aqui no nosso programa com a palavra desse dia muito especial com um tema muito, muito importante e forte título do artigo do nosso padre Reginaldo Manzotti nós somos administradores de Deus da vida das coisas de Deus sobretudo da vida ela não nos pertence nós somos administradores e não proprietários da vida é dom de Deus tudo que é dom é para a gente cuidar e fazer frutificar e fazer produzir frutos frutos bons porque um dia nós vamos devolver isso a Deus nós cuidamos da nossa própria vida e todo batizado todo filho de Deus todo cristão tem também a obrigação a missão intrínseca inerente a sua condição humana de cuidar da vida maior é por isso que está acontecendo nesses dias o sínodo especial da região pan-amazônica o chamado sínodo da Amazônia você sabe que o sínodo dos bispos é uma instituição criada pelo concílio Vaticano II a palavra sinodos sinodos caminhar juntos trilhar ou traçar um caminho juntos sinodos foi uma instituição criada para que após o concílio os bispos então num clima de colegialidade de sinodalidade daí a palavra sínodo se reunissem para de vez em quando uma assembleia ordinária a cada três anos para rever os conteúdos do Vaticano II para se questionar será que estamos vivendo ou não colocando em prática ou não aquilo que o concílio Vaticano II nos indicou a palavra sínodo indica isso e de vez em quando o Papa quando sente necessidade quando sente o clamor da igreja convoca um sínodo extraordinário esse é um sínodo extraordinário da região pan-amazônica justamente para traçar novos rumos novas metas novos caminhos para a vida da igreja na região amazônica e também em busca de uma ecologia integral onde a vida humana onde o ser humano esteja em primeiro plano gente nós está acontecendo esse sínodo nós temos uma participação agora muito especial muito especial Dom Fernando Barbosa dos Santos nosso amigo nosso irmão bispo da prelazia de Tefé no Amazonas ele mandou um recado muito especial direto para nós aqui do programa com a palavra para a gente para você que está nos ouvindo nos assistindo para o pessoal da TV evangelizar e explicando um pouquinho sobre o debate que está acontecendo que resultará depois um documento que será entregue ao Santo Padre o Padre o Santo Padre o Papa vai produzir também emanar depois um outro documento quem sabe uma exortação apostólica pós-sinodal sobre o sínodo da região amazônica vamos ver vamos lá amados irmãos e irmãs sou Dom Fernando bispo da prelazia de Tefé Padre Sinodal é com muita alegria que aqui falo na TV evangelizar nosso abraço ao Padre Francisco também a todos os que nos acompanham por este meio de comunicação tão importante na evangelização aqui nós estamos em Roma na sala sinodal onde acontecem os nossos trabalhos juntamente com todos os padres sinodais com a presidência do Papa Francisco estamos já na terceira semana e ao decorrer desse tempo tivemos vários momentos de reflexões de apresentações da realidade da Pan Amazônica e além dessas reflexões estamos neste momento trabalhando o documento final que com certeza trará algumas ações e novos caminhos para a nossa evangelização na Pan Amazônica a minha experiência como um padre sinodal aqui venho apresentando as minhas propostas juntamente seja no plenário ou nos grupos propostas essas que possam nos ajudar nas nossas atividades pastorais esperamos esperamos que assim também todos os nossos anseios todas as nossas indicações o piste de ações sejam contemplados com certeza no documento final do nosso encontro que logo após no final do encontro do sínodo entregaremos ao Santo Padre e aqui nós estamos num ambiente de muita fraternidade de muita unidade de todos nós bispos tratando de diversos assuntos desses novos caminhos principalmente da inculturação a defesa da vida a questão também do direito à vida e principalmente quando nós falamos de assuntos tão importantes para a evangelização que seja esses caminhos novos que assim a igreja necessita naquela região eu deixo desde já o nosso abraço a todos concluindo esse momento de fala para todos os nossos amigos e amigas que nos escutam nos ouvem nos acompanham nos veem pela TV assim deixo a vocês o nome e o abraço e conto com as vossas orações um abraço a todos e ao senhor padre Francisco grande abraço Dom Fernando eita gente que prazer que privilégio nosso receber de um padre sinodal padre sinodal é aquele que participa ele é bispo mas lá no síndodo ele recebe o título todos os que estão lá os delegados são chamados de padres sinodais eles estão nessa sala que o Dom Fernando estava aí gente quero agradecer imensamente a gentileza do Dom Fernando que no meio de tantos trabalhos lá enviou esse registro pra gente o flagrante da cena lá do momento do sínodo olha que interessante o sínodo da região pan-amazônica é cada membro olha só que coisa a primeira semana cada padre sinodal tinha quatro minutos pra falar cada participante e o Papa Francisco introduzia uma coisa nova nesse sínodo após cada quatro padres sinodais cada quatro bispos que falavam ele pedia quatro minutos de silêncio então era quatro em quatro cada membro falava quatro minutos após quatro que falavam tinha quatro minutos de silêncio olha a importância do silêncio o Papa Francisco nos trazendo essa novidade e depois outros quatro e mais quatro de silêncio refletindo sobre aquilo que o Espírito Santo falava também por meio dos padres sinodais a primeira semana foi toda nesse tipo de trabalho a segunda semana foram chamados círculos menores onde as sugestões foram recolhidas nas comissões várias comissões e aí o nosso querido inclusive bispo brasileiro né cardeal Holmes presidiu essa essa equipe que recolhia todas essas sugestões e trabalhou também na apresentação na décima quarta congregação que fala né foi lido o rascunho vamos colocar assim do documento final do sino da Amazônia e em seguida aí é o trabalho já dessa semana que estamos vivendo agora foram criadas doze comissões doze equipes conforme o idioma diz que tem lá cinco em língua espanhola quatro em língua portuguesa duas de língua italiana e uma que é de inglês e francês e aí então essas doze comissões estão debatendo fazendo as emendas correções pra se chegar um documento final que vai ser votado e aprovado até o final dessa semana sábado acontece a celebração de encerramento na sala nessa sala que o Dom Fernando estava canta-se o Tedeum Tedeum Laudamur quer dizer Deus Eterno a voz louvor louvor por esse encontro e no domingo dia 27 o Papa Francisco preside a missa solene de conclusão do sino da Amazônia e vai ser entregue nas mãos dele o documento do sino o Papa de posse desse documento depois de um tempo quem sabe um mês seis meses oito meses um ano não sei está na mão do Papa ele emite um documento geralmente uma exordação apostólica com o tema do sino da Amazônia aí serão as indicações da nossa igreja para a vida e a missão da igreja na região pan-amazônica dobremos o nosso joelho rezemos junto com o Dom Fernando que está lá com o Dom Dere que também é meu amigo nosso amigo lá de Primavera do Leste tantos bispos da região amazônica que estão nesse momento com o nosso Santo Padre e o Papa unidos temos imagens gente olha só imagens que foram feitas na sala do sino dos bispos em geral da Assembleia Especial do sino para a região pan-amazônica essa imagem foi feita dentro da sala olha o Santo Padre e o Papa acolhendo inclusive os povos indígenas os bispos que trabalham em regiões de missão tão intensa tão forte essas imagens são o flagrante vão colocar assim no bom sentido da palavra da cena do sino coisa para entrar para a história da gente a história da nossa igreja o sino do especial da região pan-amazônica Deus seja louvado por esse momento Cairós esse momento histórico de fé de alegria de bênção também para a nossa igreja o Ellen me conta uma coisa fala aí sobre as nossas redes sociais tem o Evangelizar Fortaleza chegando aí também com o lugar novo a data permanece a mesma permanece a mesma no próximo sábado dia 26 acontece o 12º Evangelizar Fortaleza e quem traz esse recado especial é o Padre Reginaldo Manzotti acompanhe Olá querido povo de Deus de Fortaleza e região está chegando a 12ª edição do Evangelizar é preciso Fortaleza e neste ano o evento será em um novo local no céu Condomínio Espiritual Oirapuru que fica na Avenida Alberto Craveiro 2222 a partir do meio dia vamos nos revestir da armadura de Deus para vencermos as batalhas organize sua caravana chame seus amigos eu espero por vocês evangelizar é preciso é isso mesmo é sábado gente que acontece o 12º Evangelizar Fortaleza em novo local como o Padre Reginaldo acabou de falar vai acontecer no Condomínio Espiritual Oirapuru no céu que fica na Avenida Alberto Craveira 222 na Dias Macedo lá em Fortaleza, Ceará então convida todo mundo para participar desse momento a partir do meio dia começa o nosso 12º Evangelizar Fortaleza que legal gente é o 12º Evangelizar Fortaleza levando bênçãos louvores preces súplicas recolhendo também o seu pedido de oração a sua prece você que vai participar vai receber uma grande graça uma grande bênção do Senhor imperdível então no dia 26 sábado a partir do meio dia gente nós celebramos hoje o nosso grande São João Paulo II olha só algumas curiosidades sobre o João Paulo II primeiro aos 15 anos ele quase morreu com um disparo acidental ele era polonês nós sabemos nasceu em Wadowicz na Polônia foi batizado por lá também esses dias até o Padre Reginaldo esteve por lá teve lá o Padre em Missão Direto de Wadowicz foi bacana repercutiu muito aqui na TV evangelizar olha só a tela São João Paulo II nasceu na Polônia aos 15 anos ele quase morreu com um disparo acidental de arma de fogo depois a segunda curiosidade ele teve uma namoradinha uma namorada judia por sinal durante a sua juventude chamada Jinka Bir e ele diz e ele diz que era uma bela judia de lindos olhos e cabelos magra e uma excelente atriz aliás terceira curiosidade São João Paulo II era ator ele queria ele achava que a vocação dele era ser ator e era um excelente ator nós temos até registros aí disso fotográficos e filmar se você procurar você vai encontrar nos sites católicos aí ator e dramaturgo olha só aos 21 anos de idade ele já tinha perdido todos os parentes dos familiares diretos a mãe dele morreu por complicações de parto no nascimento lá de um dos seus irmãos mais novos os seus irmãos todos já haviam morrido bem durante a adolescência e a juventude dele e aos 21 anos o pai dele também morreu de ataque cardíaco olha só que coisa ele ficou não digo sozinho no mundo porque ninguém está sozinho no mundo mas sem nenhum familiar direto depois ele foi atropelado olha só durante a segunda guerra mundial por um caminhão nazista foi socorrido até um dos caminhões deixou lá de ir para onde ia e se tornou uma ambulância para levar ele socorrer ele teve várias semanas inclusive internado e se recuperou bem graças a Deus depois em seguida ele foi detido por um soldado por soldados nazistas e fugiu durante a detenção enquanto prenderam ele ele conseguiu fugir e se escondeu atrás de uma porta outra curiosidade ele participou depois já como bispo bom tem uma curiosidade no meio aí que ele foi eleito bispo ele estava no acampamento para jovens ligaram para ele olha o senhor foi nomeado eleito bispo e sempre ligado a juventude o carisma dele muito forte de trabalhar com jovens um santo ele falava de santos de calça jeans que nós precisamos ter jovens santos também durante o concílio vaticano segundo que aconteceu em 1961 62 até 64 ele participou como bispo e ajudou a escrever vários documentos inclusive do concílio vaticano segundo olha só ele foi o primeiro papa não italiano desde o século 16 então fazia aí 400 anos mais ou menos que não era eleito um papa não italiano e fui eleger o nosso polaco nosso polonês João Paulo II como papa ele falava olha que coisa impressionante nove idiomas falava fluentemente inclusive o português falava muito bem o português com facilidade fazia as homilias e os discursos e os sermões inclusive na língua de cada país que ele ia visitar quase todos os países que visitava nove idiomas era poliglota como a gente costuma falar ele visitou 129 países durante o seu pontificado um mensageiro da paz todo mundo se lembra do gesto que ele fazia quando descia do avião em cada país que chegava beijava o chão para dizer que a igreja representante de Cristo manifesta o amor que Deus tem por cada nação por cada povo por cada raça por cada lugar que se chegava ele beijava o chão beijava aquela terra um gesto de humildade absurda maravilhoso que arrebatava não tinha como não se emocionar gente eu falando agora estou me emocionando aqui tem que me controlar com o gesto do Papa João Paulo de beijar o chão de cada país onde ele chegava ele beatificou e canonizou mais pessoas mais santos e beatos do que todos os papas que o antecederam olha que coisa é um papa que divulgava a santidade na vida da igreja e foi uma das canonizações mais rápidas que aconteceram talvez a mais rápida da história da igreja pouquíssimos anos depois da sua morte ele foi beatificado pelo Papa Bento XVI já seu sucessor e em seguida agora recentemente canonizado junto com João XXIII pelo Papa Francisco a sua festa litúrgica foi fixada justamente no dia 22 de outubro hoje que é a data em que ele começou o seu pontificado em 1978 ele é então olha que coisa engraçada que coisa curiosa ele foi escolhido como herói de uma história em quadrinhos de um gibi da Marvel na década de 80 de 1980 também Santa Teresa de Calcutá e São Francisco de Assis já figuraram como personagens da história em quadrinhos da Marvel ele é o quarto papa com o título de grande São João Paulo II o grande agora só uma última curiosidade os nomes do papa dos papas não só de João Paulo II sabe porque o papa escolhe o seu nome? não é aleatório não não é assim por acaso ah vou escolher esse nome vou escolher o nome de José gosto desse nome sou devoto de São José vou escolher não, normalmente não o papa escolhe o seu nome de acordo com a missão que ele vai exercer durante o seu pontificado João Paulo II escolheu esse nome porque os dois papas que o antecederam eram João XXIII e Paulo VI e tinha um terceiro João Paulo I que viveu apenas 33 dias com o papa João Paulo I tinha escolhido esse nome porque ele queria ser o continuador e aquele que iria colocar em prática os ensinamentos e as indicações do conselho Vaticano II de João XXIII que convocou o conselho e de Paulo VI que concluiu o conselho e que começou a atuação do conselho assim João Paulo II escolheu esse nome esse título para que ele fosse o papa que iria botar colocar em prática também a caminhada da igreja mãe e mestra segundo as indicações as orientações do conselho Vaticano II grande João de Deus grande São João Paulo II que do céu intercede por nós que nos abençoa também com a sua intercessão com o seu exemplo com o seu testemunho com a sua luz de santidade gente nós vamos agora para o nosso intervalo daqui a pouco quero voltar com você tá bom olha pega o seu telefone ligue para a gente também 3 2 2 1 60 60 deixe o seu pedido de oração pela intercessão de São João Paulo II deixe também ao vivo daqui a pouco o seu recado 3 2 2 1 60 78 quero atender a sua ligação no próximo bloco não sai daí não daqui a pouco a gente volta então Jesus andou neste lugar no meio do povo em cima do altar subindo e descendo em todas as direções Maria cheia de graça e consolo venha caminhar com teu povo nossa mãe sempre será nossa senhora nesse mês de outubro é protagonista também minha gente nossa senhora aparecida a doce mãe de Nazaré nossa senhora do rosário tantas festas aí saudando homenageando a mãe de Deus obrigado a você que está ligado com a gente no programa com a palavra deste dia falando sobre a vida inclusive a vida que é dom de Deus e você que liga para a gente também olha 41 3 2 2 1 60 60 deixe o seu pedido de oração hoje aos pés de nossa senhora aos pés de Maria e também nas mãos de São João Paulo II que estamos homenageando hoje para falar comigo 3 2 2 1 60 78 como fez a minha irmãzinha dona Silvéria aqui de Piracuara que está na ponta da linha comigo olá dona Silvéria tudo bem bom dia oi minha irmã como é que a senhora está estou bem graças a Deus a senhora fala de Piracuara aqui na região metropolitana canal 16.1 é isso dona Silvéria é eu não nasci coisa boa seja bem vinda aqui ao nosso programa com a palavra e a senhora vai deixar hoje a senhora já é associada da obra evangelizar o meu esposo é associado Deus seja louvado Deus abençoe saibam que vocês são financiadores também da obra de Deus da missão que chega a tantos lugares a obra evangelizar é preciso dona Silvéria me conta uma coisa a senhora quer deixar um pedido de oração uma intenção quero deixar um pedido de oração para o nosso padre daqui da paróquia nossa parecida sim quem é o seu padre como é o nome do seu padre ele é David Zenuela ele é o padre Roberto Carlos Roberto Carlos venezuelano olha só um missionário no mês das missões o testemunho é de um padre missionário de tantos missionários aliás tantos padres estrangeiros vamos colocar assim mas são nossos agora que atuam aqui na Arquidiocese de Curitiba aí em Piracuara o padre Roberto Carlos não é isso? é venezuelano que atua aí na sua paróquia nossa senhora parecida nossa senhora parecida muito bem vamos rezar por ele colocar hoje aos pés de nossa senhora a intercessão também de São João Paulo II e a sua família também vamos colocar em oração né dona Silvéria entregar a Deus e nossa senhora obrigado dona Silvéria que ligou pra gente deixou o seu pedido de oração rezou pelo seu sacerdote rezemos sempre pelos nossos padres nossos sacerdotes Ellen me conta uma coisa nós estamos repercutindo hoje um artigo do padre Reginaldo Manzotti no site Aleteia eu queria que você indicasse essa fonte de bênçãos também que é esse site maravilhoso não é isso? isso mesmo você vai acompanhar aí na sua tela o nosso site Aleteia né não é nosso site mas é onde o padre Reginaldo Manzotti publicou essa matéria que nós estamos repercutindo hoje foi publicada ontem somos administradores não proprietários da vida no site Aleteia tem várias matérias que ajudam na nossa fé que alimentam a nossa fé e você pode acompanhar essa matéria que foi publicada ontem pelo padre Reginaldo Manzotti na íntegra acessando aí o site Aleteia coisa maravilhosa né gente a internet olha um instrumento poderoso de evangelização de bênçãos na vida do povo sabe que olha o Youtube da TV Evangelizar evangelizar mais de 25 mil vídeos de evangelização é um patrimônio é uma coisa fantástica maravilhosa não deixe de usufruir disso de divulgar de procurar esses conteúdos maravilhosos de evangelização falando em evangelização e via internet inclusive nós temos um trabalho Ellen muito legal que nós vamos conhecer conhecer para alguns porque a gente já viu por aí tem visto pela televisão pela internet também que é um barco um barco um barco escola um barco hospital é um barco hospital na região amazônica não é isso? ele está lá no Rio Amazonas é o barco hospital Papa Francisco e esse barco ele foi inspirado e foi solicitado pelo próprio Papa Francisco né ele foi inaugurado aí esse ano e está aí percorrendo muitas comunidades ajudando aí muitas pessoas e a nossa equipe a nossa TV Evangelizar vai fazer uma matéria muito bacana está fazendo uma web uma série sobre isso e você vai acompanhar o recadinho que o Frei Joel Souza deixou para a gente ele que está no barco e mandou esse recado com muito carinho para você que acompanha a TV Evangelizar Paz e bem eu sou o Frei Joel Souza sou franciscano na providência de Deus estou aqui com a TV Evangelizar e nós estamos na missão aqui na Amazônia no barco hospital Papa Francisco e daqui a pouco nós partiremos em missão esse barco hospital é um barco que tem uma dupla missão levar a saúde e também a evangelização nós estamos partindo a partir dessa noite para a região de Terra Santa aqui no Pará no qual nós vamos atender várias comunidades durante esses sete dias e com a alegria da equipe da TV Evangelizar conosco para que junto a gente possa cada vez mais o Papa Francisco vem pedindo para que nós sejamos uma igreja em saída e aqui nós somos um hospital também em saída que vamos ao encontro dos nossos irmãos Ribeirinhos e quantas vidas estão sendo salvas através desse barco hospital e já já logo aí mais nos próximos meses você vai acompanhar aqui na TV Evangelizar um conteúdo muito especial a respeito desse barco hospital Papa Francisco e continuando falando em evangelização vem aí sabe o que a nossa vigília isso mesmo vem aí mais uma vigília você vai acompanhar aí a tela na nossa na sua tela a nossa tela falando sobre a nossa vigília que vai acontecer no dia 16 de novembro vai ser a terceira vigília Evangelizar é Preciso você está vendo aí que nós vamos ter a presença da Irmã Zélia também do Padre João Luiz Lemos Padre João Marcos a dupla Álvaro e Daniel Flávio Rosário e o Frei Anderson Rosa dessa vez fica o convite para você vir com seus amigos e família aqui viver com a gente a nossa terceira vigília Evangelizar é Preciso venha no próximo dia 16 de novembro participar com a gente desse momento tão especial de fé e evangelização muito bem é uma data tranquila relativamente porque é logo depois do feriado parece que o feriado se eu não me engano é na sexta pronto dia 16 sábado não é isso? é mais ou menos dia 16 é um sábado a vigília então evangelizar desse tempo com tanta gente boa maravilhosa para passar esses momentos juntos mas eu quero voltar a falar desse barco gente olha empolgante isso aí maravilhoso é uma iniciativa do Papa Francisco mesmo eu já tinha lido e visto documentários sobre e você que não não deixe de ficar atento a programação da TV evangelizar para acompanhar todo esse registro que está sendo feito nesse barco um desejo do coração do Santo Padre o Papa de levar vida saúde o nosso programa de hoje é sobre a vida é justamente falando da defesa da vida da promoção da vida a vida é dom de Deus tem que ser cuidada tem que ser tratada com amor tem que ser cuidada com amor então o Papa Francisco nos dá esse gesto de tanta solidariedade de pessoas que estão lá pessoas que estão na região amazônica justamente doando a sua vida nesse trabalho nessa missão nesse último domingo nós tivemos a coleta da campanha missionária aquilo que você doou se você ainda não fez a sua oferta pode fazer procure a sua igreja sua paróquia faça a sua oferta porque é para financiar projetos como esse olha nós temos missionários que passam inclusive necessidade de alimento muitas vezes nós temos missionários que não tem gasolina para colocar aí nos barcos não barcos grandes como esse barcos pequenos que os padres os missionários os catequistas as pessoas vão às vezes um dia dois de barco para chegar em uma comunidade ribeirinha regiões muito desafiadoras da nossa região amazônica quem já foi para lá sabe o que eu estou falando eu nunca fui mas tenho tantos amigos que conhecem essa realidade e é o meu sonho meu desejo e quero logo ir conhecer a região da Pan Amazônia você então pode contribuir pode ajudar também na obra missionária da sua igreja seja um missionário também contribuindo com a coleta com a campanha missionária da missão a Pan Amazônica Pan Amazônia o gente sabe que existe um assunto polêmico polêmico mas que a gente precisa falar dele eu lembro quando eu era criança não faz muito tempo não viu gente antes que alguém dê uma tossida aí no estúdio foi esses dias atrás eu lembro que falava-se muito na época do tal do bebê de proveta hoje em dia não usa mais essa expressão é uma coisa totalmente violenta falar do bebê de proveta mas era isso porque havia fecundação in vitro numa proveta num tubo de ensaio havia fecundação então do espermatozoide do óvulo que se encontrava ali e se formava um embrião e eu lembro que eu não me lembro mas eu li que em 1978 se eu não estou enganado nasceu o primeiro bebê que foi fruto de uma fecundação in vitro uma técnica que se ajudou muita gente que não tinha condições de gerar a vida de ter filhos por outro lado é muito polêmica porque as vezes um embrião nunca se usa apenas um embrião para gerar a vida sempre se fecunda dois três cinco sei lá quantos usa-se um os outros são descartados interessante mas já é a vida porque já aconteceu a fecundação e aí que está então a nossa a nossa ponderação sobre esse assunto as vezes a gente vai intervindo hoje em dia com o avanço das tecnologias a igreja ou o evangelho ou os papas ou nós pastores padres nunca somos contra os meios sempre mais modernos que vão trazendo sempre bênçãos a tantas famílias a tantas pessoas mas é preciso ter discernimento porque a vida está ali já em potência e as vezes existem bancos aí de embriões com centenas milhares milhares e milhares milhões de embriões que serão descartados mas que já é a vida olha o tema doloroso do aborto olha gente os atendimentos mais dolorosos que eu já fiz na minha vida foram atendimentos relacionados ao aborto porque deixa uma marca para sempre na vida da pessoa e a misericórdia de Deus pode curar e transformar mas sempre algo muito doloroso é sempre uma decisão muito dolorosa e terrível não na vida da mulher que as vezes é a ponta da linha lá mas as vezes a situação do aborto envolve tantas outras realidades tantas outras pessoas rezemos meus irmãos e valorizemos a vida procuremos apoiar em Curitiba tem a casa de apoio também aqui da provida para dar apoio justamente mais do que descondenar a gente tem que apoiar de repente pessoas em situação de fragilidade que precisam lutar e ter forças para lutar pela vida que é dom de Deus quero convidar você nesse momento a se aproximar aqui junto comigo da imagem de Nossa Senhora aparecida nossa mãe pegue o seu copo de água vamos abençoar nesse momento pela intercessão de Nossa Senhora ela que acolheu a vida no ventre puríssimo ela que transmitiu o corpo a Eucaristia o corpo de Cristo que nós comungamos foi o corpo que foi gerado no ventre puríssimo de Nossa Senhora o sangue de Cristo que nós bebemos na Eucaristia é o sangue que Jesus recebeu de Nossa Senhora pelo cordão umbilical olha só a relação íntima entre o útero o ventre puríssimo de Nossa Senhora e Jesus o tema do nosso programa de hoje a geração e o cuidado com a vida Nossa Senhora que gerou e cuidou a vida do menino Jesus inspire a todos nós a zelarmos pela vida amarmos a vida desde a concepção até a morte natural e que esta bênção do Senhor sobre esta água desça e permaneça também sobre a sua água a água que representa o seu batismo a água que representa a vida nova que Jesus veio nos dar e a bênção de Deus de Deus onipotente Pai Filho e Espírito Santo desça sobre esta água sobre a sua água sobre o seu lar a sua casa a sua família sobre a sua vida e permaneça para sempre amém beba um pouquinho da sua água também ela está abençoada com a bênção do Senhor quero agradecer imensamente a você querido irmão querida irmã você que esteve conosco no programa de hoje com a palavra somos administradores e não proprietários da vida cuidemos da nossa vida cuide da sua vida com todo amor com todo cuidado ela é dom de Deus que ela seja fecunda que ela produza muito fruto que a sua vida seja um florescimento de flores e de frutos para a igreja para o reino de Deus para a sociedade para aqueles que fazem parte da sua história obrigado a você que esteve conosco Helen Deus te abençoe minha irmã hoje trazendo tanta bênção e tanta notícia boa que Deus fecunde também a sua vida que continue assim sempre notícias boas sempre boas notícias para a maior honra e glória de Deus obrigado aos meus amigos João Filho e Carlos Cruz que também cantaram bonito homenageando a vida Nossa Senhora e a palavra de Deus também nesse dia Deus abençoe amém e você também meu irmão Deus te abençoe fique agora com o padre Reginaldo Manzotti com o programa Experiência de Deus e até amanhã se Deus quiser eu tomo posse da graça de Deus tomo posse da cura Senhor tomo posse da bênção de hoje eu tomo posse da graça de Deus tomo posse da cura Senhor tomo posse da bênção de hoje de hoje Deus te abençoe da graça Deus te abençoe da graça